Graças e paz, queridos seminaristas, estamos aí para mais uma aula e é a última aula do nosso livro falando sobre família cristã, ok? Lembrando os irmãos, próximo sábado nós teremos prova, eu vou dar mais detalhes aí no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então eu gostaria que você segurasse nas suas mãos aí o seu livrinho, para você acompanhar a leitura e os comentários, vamos falar sobre a educação dos filhos nessa lição 5, página 68, ok? A lição começa com o texto de Provérbios 22, 5 que diz o seguinte Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele, ok? Aí temos a introdução A educação dos filhos é uma tarefa que não pode ser passada a ninguém A vontade de Deus é que nós pais venhamos levar os nossos filhos a conhecê-lo de forma plena na disciplina do Senhor Efésios 6, 4 A disciplina do Senhor na vida dos nossos filhos nos dará um lar que terá o Senhor como soberano Josué, diante da indecisão de sua nação em servir ao Senhor, os admoesta Mas se vos parecer mal o serviço ao Senhor, escolhi hoje a quem haver de servir Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué 24, 15 A educação no Senhor fará diferença para o futuro de uma nova sociedade em Cristo Talvez você esteja iniciando essa aula aqui dizendo Senhor pastor, eu já criei meus filhos, eu já formei, já são casados Não tenho mais filho pequeno, não tenho mais filhos adolescentes Sim, mas eu quero te orientar a você acompanhar até o fim essa lição, sabe por quê? Porque muitos dos irmãos educaram seus filhos no tempo em que não conhecia Jesus Agora você vai receber orientação do que é a educação de filhos na presença de Deus Sabe por quê? Para você poder orientar seus netos Para você orientar um sobrinho, orientar pais que não sejam crentes Orientar filho de um vizinho Então agora você vai ter o entendimento do que é educar o filho na presença de Deus Ainda que você já tenha educado seu filho em um tempo em que não conhecia o Senhor Mas você vai entender agora essa educação numa perspectiva bíblica Ok? Então vamos virar a página aí Página 109 O que é educar? A importância da educação Podemos definir aqui a palavra educar Educar vem do latim educare Que significa promover a educação Transmitir conhecimentos Ensejar condições para o educando Modificar para melhor seu comportamento A Bíblia ensina e adverte os pais a transmitir conhecimento para os filhos Ensiná-los a andar de acordo com a sua palavra Instrua o menino no caminho que deve andar E até quando envelhecer não se desverá dele Provérbios 22, 6 e 10, 29 Há um comercial que usa a seguinte frase Adote seu filho antes que seja adotado por um traficante Este comercial revela a situação em que a família se encontra hoje Perdida sem saber livrar os seus filhos Não só do tráfico deste mundo tenebroso Muitos vivem uma vida de ruína e fracassos Porque não receberam os primeiros ensinamentos do Senhor E por isso aprenderam o caminho dos ímpios Conforme o Salmo 1, 6 Escolha e ensina o caminho do Senhor para os seus filhos Pois ele é a fortaleza Bem, eu percebo como pastor que a educação dos filhos Até mesmo no meio evangélico, no meio cristão Continua péssima Não é regular, é péssima Você vê, não é difícil Você vê na igreja pais cristãos Entregando celulares Celulares com internet livre Nas mãos de pequeninos de 6, 7, 8, 9 anos de idade Não é difícil você ver Dentro da igreja Pais Que supostamente aceitaram Jesus Mas dão uma liberdade Exagerada para o seu filho adolescente Para a sua filha Começar a namorar com 12 11, 12, 13 anos dentro de casa Uma liberdade que Que não é normal O traficante não adotou o filho ou a filha dela Mas a internet adotou As redes sociais adotaram Muitos pais Estão perdendo seus filhos dentro de casa Isso é surpreendente Muitos pais Vão à igreja Voltam para casa Mas estão perdendo seus filhos dentro de casa Eis a razão que muitos filhos Mesmo tendo sido levados para a igreja na infância Quando ele alcança Uma idade de 17, 18 anos Ele não quer saber de Jesus Ele quer saber de igreja Sempre foi mundano Não teve uma experiência com Deus E ele não viu Deus na vida da sua mãe Nem do seu pai Não viu Deus dentro do seu lar Para que pudesse também sentir esse mesmo temor O temor de Deus Para servir a Jesus Então ele não via seus pais orando Esse jovem Essa criança Esse adolescente Não via seus pais Lendo a Bíblia Servindo ao Senhor Dando prioridade Em estar na casa de Deus Então o que esse jovem vai fazer? Vai copiar Vai fazer a mesma coisa Muitos poucos São os jovens Adolescentes Que se assemelham ao meu caso Com 14, 15 anos Indo para a igreja sozinho Querendo buscar Jesus sozinho Sem ter ninguém como referência Nenhum pai, nenhuma mãe Eu sou um caso raro Eu sou apenas uma exceção Mas a regra É que Os pais Devem três coisas A seus filhos Já falei no último vídeo Primeira coisa Exemplo Segunda coisa Exemplo Terceira coisa Exemplo Então É importante A gente Parar para analisar Essa educação frouxa Essa educação Que muito se assemelha A uma educação De pais mundanos Aliás Não vejo Diferença nenhuma Em muitas criações De pais Que se dizem cristãos E pais mundanos Não vejo diferença nenhuma Então isso tem que mudar Senão os nossos filhos Se perderam Dentro das nossas casas Página 110 A ordem do Senhor Na educação Da família de Abraão Deus chamou Abraão Cujo nome significa Pai de uma multidão Ele fez promessas De que seus descendentes Se tornariam uma grande nação Segundo Gênesis 12 1 e 2 Esta promessa Aos olhos de Abraão Demorou a se cumprir Até que um dia O Senhor Reforçou esta promessa Já na sua velhice Gênesis 18 e 11 Ao prometer que no ano vindouro Sara teria um filho O filho da promessa Isaac O Senhor deixa com Abraão A responsabilidade De conduzir seu filho Em sua casa Guardando o caminho do Senhor Os seus conselhos Estatutos Mandamentos Ordens Sua palavra Afim de Cumprir-se tudo Quanto tinha falado Quanto tinha falado Somos os Responsáveis Em levar o nosso lado Principalmente os nossos filhos A servir no caminho do Senhor Conforme Gênesis 18 e 19 2 Estou na página 111 A relação Pais e filhos Conforme a vontade de Deus A responsabilidade De cuidar dos filhos Ora Se alguém não tem cuidado Dos seus Especialmente Da própria casa Tem negado a fé E é pior do que o descrente Segundo 1 Timóteo 5 Cuidar da família Em todos os aspectos É bíblico Protegê-lo deste mundo Que jaz no maligno É o que todos nós Temos o dever de fazer 1 João 5 19 Estar aos pés do mestre Aprendendo com ele Isto é Sua palavra É a vontade de Deus Para todos Para que nenhum de nossos filhos Se perca Mas venha por meio Da verdade Conhecer Jesus Cristo E serem salvos Por ele Prepará-los Para viver uma vida Exclusivamente Para Deus Fará com que Também desfrute Da boa Agradável E perfeita vontade De Deus Segundo Romanos 12 2 Esta educação Não é somente verbal De acordo com a psicologia Estudo do comportamento humano Entre 60 e 80% Da comunicação Não é verbal Olha só Isto quer dizer Que nos comunicamos Mais com o corpo A educação dos nossos filhos Dependerá também Do nosso comportamento Pois devemos ser o exemplo Agora me lembrei Dos nossos pais e avós Que era só dar uma olhada A gente já sabia Se tinha feito alguma coisa errada A educação dos nossos pais Nossos pais Era só dar uma olhada Dar aquela olhada Fulminante Se eu continuar a fazer Ou teimar Nessa questão que eu estou aqui Eu vou ser fulminado Eu vou morrer Então É um tipo de comunicação Havia muito isso No passado Adultos conversando Aí o filho se aproximava A filha E ficava ouvindo Assuntos de adulto Aí a mãe só dava aquela olhada Assim Ela saia de filhinho Já sabia que não era pra estar ali Ouvindo conversa de adulto Hoje não Hoje não querido Hoje você Olha Dias desses aí Eu estava conversando Com uma senhora E a senhora Falou algo comigo Um filho De 11 9, 11 anos Falou assim Não, a senhora não vai fazer isso não Ela conversando comigo Eu fiquei com vergonha por ela E ela Não, a gente vai conversar ainda Meu filho Moleque de 9 Pirralho Eu falei Meu Deus do céu Não é possível Que esse moleque Esse pirralho Manda nessa senhora Manda Foi que manda Não era em primeiro lugar Não era nem pra estar ali Perto de assunto de adulto E ele se intrometeu De forma descarada Ela não repreendeu ele Pronto Vai acabar Vai arrasar com ela Quando ele tiver Com 20 e poucos anos de idade E ela tiver com quase 70 Será um camarada Petulante Que não vai honrar A pai Mano Então infelizmente A gente vê muito isso E é necessário Havia essa comunicação O pastor Paulo Júnior Tem uma mensagem Que é um choque de realidade E é verdade Ele fala assim Você que é pai e mãe Deixam o celular na mão De uma criança De 5, 6, 7, 8 anos Você é um criminoso Ele fala isso Por quê? Porque ele vê a mesma coisa Que eu vejo Pais que se dizem cristãos Entregam o celular Nas mãos dos filhos E é complicado Ele traz um choque de realidade Pode ser uma palavra forte Sim É uma palavra forte Mas é verdade Criminosos Página 112 Erros a serem evitados Na educação dos filhos Não ser exemplo para os filhos Se os pais desejam Que os filhos Tenham uma boa educação Sejam exemplo para eles Não ser exemplo Em tudo o que fazem Trará grandes confusões A mente dos filhos Que vê os pais Como dignos de serem seguidos Podemos dar um exemplo simples aqui Um pai que não quer receber O cobrador Em sua residência Pede para o filho Dizer que ele não está em casa Isto fará com que eles Fiquem bastante confusos Em relação à verdade E a mentira E provavelmente mais tarde Eles vão aprender A fazer o mesmo A educação dos filhos Começa com exemplo Na vida diária dos pais Segundo Romanos Capítulo 2 21 E 22 Ok? Então a gente vê muito isso Principalmente Pais que não temem a Deus Vão mentir Vão tomar bebidas alcoólicas E até mesmo oferecem Para os seus filhos Acham isso normal Então os pais Que não tem a mente de Cristo Os filhos São sujeitos A viver Repetir O exemplo Infelizmente Não ter tempo suficiente Para eles Hoje a tendência A rapidez De ter uma vida próspera É uma realidade De muitas famílias A hora extra está em alta Nas famílias Em que tanto o marido Como a esposa Trabalham fora Os filhos são muito afetados Os pais passam Cada vez menos Tempo com os filhos Quando estão em casa Precisam cuidar Das coisas da casa E provavelmente O tempo para os filhos Será pouco O estresse também É um inimigo Quando se trata Do tempo para os filhos Pois ele provoca Nervosismo Ansiedade Desrotamento mental E muitos sintomas físicos Ele cita aqui Salmo 90 Versículo 12 Eclesiastes 3 De 1 a 9 Permitir que o outro eduque O que a escola Ensinará em nível De caráter E vida espiritual Aos seus filhos O que a babá Pode passar para eles Em se tratando De hábitos e costumes É seguro Permitir que outra pessoa Faça aquilo Que cabe a nós Temos uma responsabilidade Para com Deus Quando se trata De nossos filhos Criar filhos Com o caráter De Jesus Cristo Criá-los para Deus Para que venham Fazer a diferença No meio de uma sociedade Sem valores familiares E sem moral A educação Dos nossos filhos É nossa E somente nós Poderemos ensiná-los O caminho do Senhor A educação Precisa ser dada Tanto pelo pai Como pela mãe Pois ambos Têm essa responsabilidade Em equilíbrio igual Sem desrespeitar Um ao outro Sendo verdadeiramente Um na educação Dos filhos Ele citou aqui A escola Olha só Ele citou aqui Pais que entregam Tentam entregar Sua educação A escola Tentam entregar A educação Dos filhos A uma babá Mas eu quero aqui Ele crie o terceiro elemento Que eu vejo muito mais Mães jovens Normalmente mães Que se tornaram mães Na adolescência O que ela faz? Pelo fato de ela estar Na adolescência ainda Ela quer curtir a vida Ela tem o filho E entrega Nas mãos da avó Normalmente uma avó jovem Quarenta e poucos anos De idade Eu vejo muito isso Até mesmo A gente tem família De se desencristante Ter filhos E entregar nas mãos Terceirizar a educação Não quer saber Quem educa Quem fica A maior parte do tempo Com O neto É a avó Geralmente Como falei Jovem Quarenta e poucos anos De idade Porque a menina Teve filho Com dezesseis Dezessete Quinze Dezoito anos Aí ela Lega E diz Não vou trabalhar Aí tem a sua vida Normal Como se fosse uma solteira Trabalha fora Ainda faz faculdade A criança é educada Pela avó Tanto durante o dia Para a noite As mães chegam em casa À onze horas da noite Segunda a sexta Segunda a sexta Normalmente A criança já está dormindo No sábado Ela vai trabalhar Também E quando Falta do trabalho Ela vai Para a balada A mãe cristã Aceita De boa Ou seja Finais de semana Também A criança Será educada Pela avó E você não vê Nenhuma mãe Nenhuma avó Jovem avó Que se diz cristã Compulsa o filme Diz assim Você teve filha Você que vai ficar Com essa criança Você não vai Para a balada Com coisa nenhuma Ou você vai viver A sua vida Às vezes A mãe solteira Mora dentro Da casa da mãe Você vê assim A família desestruturada Né E você vê Só de ver Que dali Já me embrulha Você não pode Falar nada E se falar Você não vai Nem vai dar ouvido Tudo errado Por quê? Porque os pais Principalmente a mãe No caso A avó Frouxo Né Não deu uma educação De excelência Para a filha Ficou grávida 14, 15 Ficou grávida Jovem E aí quando ela tem um filho Ela quer viver a vida De solteira E entregar o filho Nas mãos da avó Quem cria na verdade É a avó E às vezes Essa filha Ter o filho jovem Até tem a sua casinha A sua vida Mas ela antes De sair pro trabalho Ela vai lá Deixa Na casa de quem? A avó Então a gente vê Muito mais isso Principalmente Nas classes Pobres As famílias brasileiras Amor são pobres Então A educação Não está Na escola A educação Não está com babá Porque não tem condições De pagar babá Deixa gratuitamente Na casa da mãe Né Aí a pessoa Talvez diz Mas pastor Ela só tem Com quem deixar Comigo mesmo É né Mas Tudo tem o seu limite Né Essa jovem Vai chegar em casa Ela vai fazer o que? Ela vai continuar Vivendo como solteira? A maioria que sim Porque está Obituada A semana toda A semana toda A criança Nas mãos da avó O momento que ela deveria Dar toda a atenção Para a criança Ela não dá Então tem muita coisa errada Gente Permitindo que outros Eduquem Mães Jovem Principalmente jovens mães Permitindo que outros Eduquem quando esse dever Deveria ser dela 114 Página Segundo parágrafo Lá embaixo Educar de maneira certa Bíblicamente A Bíblia Sagrada É a única fonte Transformadora De caráter Segura Que podemos seguir Com certeza absoluta O conselho Do apóstolo Paulo Aos crentes Em todos os hemisférios Terrestres É que preciso É que preciso Despojar O velho homem Os velhos costumes E práticas E seguir o modelo O modelo Jesus Cristo Página 115 Renovar-se no espírito Buscando conhecimento Adquirir do que encontra-se Em nossa mente Meditação sistemática Na palavra de Deus Fará a diferença No momento em que Fomos educar O novo homem Aparecerá quando Por ocasião Da nossa vida Diária Apresentarmos Um modelo De vida Diferente É este modelo Que os nossos filhos Precisam conhecer em nós E praticar em si Também Tenha reuniões Familiares Ensinando-os A Bíblia Sagrada Apresente Jesus Cristo Não como o mundo Vê Mas de maneira Que ele é De fato Como a Bíblia O apresenta Ou seja Como o filho De Deus Salvador 4 Comunicação entre pais É importante que os filhos Se acostumem a se comunicar Com os pais Desde pequenos Se isso não acontecer Quando ficarem Adolescentes E começarem a enfrentar Problemas Não verão seus pais Como amigos Com quem possam Conversar Como você pode ajudá-los A se abrir Provérbios 25 Diz O conselho no coração Do homem É como águas profundas Mas o homem De discernimento É quem o puxará Para fora Usando perguntas De ponto de vista Como o que você acha Os pais podem incentivar Os filhos A expressar Seus pensamentos E sentimentos É Tem pais que não esquenta Não liga Não quer saber O que os filhos Estão vindo à escola Quem são seus coleguinhos Não fazem perguntas Do tipo O que você acha Sobre drogas O que você tem Ouvido A respeito É bom Você vai sondando O jovem A criança Como você reage Quando seu filho Comete um erro grave É nessa hora Que ele precisa De atenção e compreensão Mantenha as emoções Sob controle Enquanto escuta Seu filho Um pai disse o seguinte Sobre o modo Como lida com situações Assim Quando meus filhos Se comportam mal Tento manter a calma Sento com eles E escuto o que tem a me dizer Eu tento compreender a situação Mas se acha que vai ser difícil Me conter Dou um tempo Espero me acalmar Se você controlar Suas emoções E escutar seus filhos O que fizer depois Para corrigi-los Vai ser aceito Com mais facilidade A disciplina baseada No amor é essencial Vós pais Não estejais irritado Irritando os vossos filhos Mas Prosseguir em criá-los Na disciplina Regulação mental O Senhor Efésios 6,4 Para obter bons resultados Sua maneira de dar disciplina Amorosa é importante O que alguns pais fazem Que talvez irrite os filhos É uma pergunta O que alguns pais fazem Que talvez irrite os filhos Se a disciplina não condiz Com a gravidade Do erro cometido Ou é dada de modo humilde Humilhante Os filhos vão Rejeitá-la A disciplina deve ser dada Com amor Segundo o provérbio 13,24 Se você dialogar Com os filhos Explicando-lhes O motivo da disciplina Eles entenderão Que você está disciplinando Porque os amas Porque os amas Segundo o provérbio 22,15 Conclusão Os nossos filhos São o nosso reflexo amanhã Eles farão aquilo que fazíamos Agirão como agimos Falarão como falávamos Ensinarão como ensinávamos Tenha tempo para eles Os ensinando a conhecer o Senhor E amar a Bíblia Sagrada Que trará toda a diferença Na sua vida futura E de sua família Como falei A regra é esta Nossos filhos São reflexo Do nosso comportamento Existe exceção? Sim, eu Me converti com 15 anos de idade Por vontade própria Comecei a buscar o Senhor Jesus Não foi por referência nenhuma De pais Meu pai morreu Tinha 8 anos de idade Minha mãe até hoje Eu com 43 Minha mãe tem 64 Até hoje não é crente Então eu não tive referência De um tio também De uma tia De uma avó Eu sou Lembre-se Eu sou uma exceção Coisa rara Algo raro Um jovem onde não tem Nenhuma referência De parente Nem de familiar Nem de amigo Decidir Seguir Servir E seguir Jesus Por conta própria Eu sou uma exceção Então não use meu exemplo não A regra é Você Ser Um exemplo Para os seus filhos Para os seus netos Para os seus Sobrinhos Então eles serão reflexos Nosso Amanhã Ok Na página 118 Temos aí a A correção 16 da lição 5 Marque com C Para certo E para errado Questão número 1 Um dos erros gravíssimos A serem evitados Na educação dos filhos É Não ter tempo Para eles Certo? Certo ou errado? Certo Certo 2 Os pais jamais devem transmitir A educação dos seus filhos A outras pessoas Terceirizar a educação Esse é certo ou errado? A afirmação aqui É certa Ok? 3 A Bíblia é a única fonte Transformadora de caráter Segura Que podemos seguir Com certeza Absoluta Se De Certo Com certeza 4 A comunicação entre pais e filhos Deve ser cultivada apenas Na adolescência dos filhos Já que isso não faz muito sentido Na infância Certo ou errado? Errado A comunicação deve ser cultivada Também na infância Quando as crianças são pequenas Então 4 Errada E de errado 5 Quando os filhos cometem erros graves Os pais devem dispensar atenção e compreensão A disciplina precisa ser feita com amor Sempre Ser de certo Com certeza Então nós fechamos aqui A lição 5 Foi a lição mais curta de todas Apenas 25 minutos de vídeo Que você possa Em nome de Jesus Fazer bom proveito Meditar Pegar sua Bíblia Ler os versículos de referência Você que deseja isso Isso se você deseja o que? Compreender melhor Ter maior compreensão Todo estudante precisa pesquisar Ter esse pensamento Ser um pesquisador De ir além Além da aula Além da sala de aula Então Vamos falar mais Daqui a pouco Vou mandar um zap para vocês Seminaristas Vamos falar como vai ser A nossa prova agora No dia 30 Prova Dessa disciplina Família Cristã No próximo sábado Em nome de Jesus Teremos nossa prova Ok? Deus abençoe E até a próxima